E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. No programa de hoje, você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela? Não. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento, você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Olha, quero te falar do Maria das Tranças, conhecidíssimo em Belo Horizonte, no bairro São Francisco, com o tradicional frango a molho pardo, desde 1950. E agora também na Savasse, na rua Professor Moraes 158. Na hora do almoço, você tem o Rapidinho das Tranças, com o delicioso almoço da Zona Sul. À noite, no mesmo lugar, você tem o hashtag, o barzinho que BH esperava. 3, 2, 6, 1, 4, 8, 0, 2. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Segue a gente nas redes sociais aí, o nosso programa Velocidade Sem Limites, tudo é Velocidade Sem Limites. Ou você pode seguir esse apresentador mala que vos fala. É, a Mauri, a Mauri com Y, a Mauri Gonçalves Band. Segue lá no Instagram, tem muita coisa que eu mostro lá que eu não mostro aqui no programa. Legal? Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no Velocidade Sem Limites. Vai! Residencial Aras Patente, o palco para receber mais uma etapa da Mitsubishi Cup, que foi realizada em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Nesse campeonato, a gente tem a participação de alguns mineiros, né? O nosso amigo Lana, o homem da Casa de Madeira. Legal. A gente tem o Andrei também, o Andrei que participa junto com o Max da BN. O Andrei que é da equipe Master Driver. A Master Driver é uma escola de pilotagem, uma escola de direção defensiva e direção evasiva, de aulas off-road. Eu tenho o prazer de ser um dos instrutores, tanto teórico quanto prático, que está localizado aqui em Belo Horizonte. Então, está aí a equipe Master Driver, sendo representada pelo Andrei e pelo Max da BN. E aí, na realidade, o que você vê é um grande evento, né? Dividido em categorias. Eu acho melhor do que a gente falar, é a gente curtir as imagens, né? E a gente vai mostrar para vocês, a partir de agora, no nosso Velocidade Sem Limite. É pressão, hein? E aí, na realidade, o que você vê é um grande evento, né? E aí, na realidade, o que você vê é um grande evento, né? Olha só, o Sosila chega ao Funcionários para realçar a sua beleza. Pacotes exclusivos, atendimento diferenciado, preços arrasadores. Sosila Funcionários. No Sosila Funcionários, você tem um atendimento super especial com o Thiago e a Ruth. Vá conferir Sosila Funcionários na Getúlio Vargas. Confira uma das promoções do Sosila Funcionários. Promoção e hidratação profunda. Quatro hidratações profundas. Quatro escovas. Quatro massagens capilares. E você ainda ganha o corte por apenas 120 reais. Tem mais promoções esperando por você lá no Sosila Funcionários na Getúlio Vargas. Ah, e para os marmanjos, aquela massagem. Lá tem um super maço terapeuta. Vá lá conferir. Sosila Funcionários, Avenida Getúlio Vargas, 1693. Passa e confira as promoções. Hi, folks. You know me. I'm Amaury, and I really love cars, but... Olá, galera. Vocês me conhecem. Eu sou Amaury. Eu amo carros. Mas eu estou aqui hoje para falar do TFLA Idiomas. Escola onde eu estudo e tenho me ajudado neste modo, nesse processo de aprendizagem. Uma amiga me indicou o TFLA. E agora estou aqui para fazer o mesmo. TFLA tem um método diferenciado focado na comunicação e também na interatividade. Hoje o TFLA conta com 5 unidades. Nos bairros Caixara, Castelo, Jaraguai e Planalto. E no Cabral, lá em Contagem. Se você, algum amigo ou amiga, ou alguém da sua família tem interesse em fazer inglês, com preço muito, mas muito em conta, a escola que eu indico é a TFLA. Envie agora a hashtag. Quero falar inglês para o WhatsApp. 31991072344. E você terá um super desconto. It's time to speak English come to TFLA. É hora de falar inglês. Venha para o TFLA. Break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais uma matéria para você aqui no Velocidade Sem Limite. Aprendeu, né? Voltamos já. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Venda de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31. 6462-5792. Estamos de volta com Velocidade Sem Limite. O nosso Instagram é Velocidade Sem Limite BH. YouTube Velocidade Sem Limite BH. É Facebook. Ah, você quer me seguir? Eu mostro muita coisa no meu Instagram que eu não mostro aqui na televisão. Legal? Então segue lá. Amaury Gonçalves Band. Legal? Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai lá. E depois aí cada um foi lá dar um rolé para poder conhecer um pouco da pista. Parabenizar o Pedro, o Johnny, o meu amigo Felipe Thierry, o nosso Pepito e toda a equipe da organização que esteve envolvida nesse evento. Amigos do Velocidade Sem Limite e da nossa rede Bandeirantes Televisão, estamos aqui no aeroporto Carlos Pratos, ao lado do Pepito, porque eu já tive o prazer de narrar muita corrida desse moleque, dele, do pai dele, correndo de rali, uma longa história. Mas estamos aqui com o Pepito para falar um pouquinho desse evento, que é essa criação que os meninos fizeram, cinco anos da nossa exclusiva, os BH, Pedro, o Johnny, a galera toda vai vir falar com a gente daqui a pouquinho. Mas o Pepito que é dono do EH, que além desse evento faz outros eventos aqui. Mas em se tratando de evento de automobilismo, não foi nem de automóvel, automobilismo, porque hoje a gente compreendeu carros expostos e carros acelerando na pista, foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez. Eu acho que esse evento é único em Belo Horizonte ou ele resgata, igual a alguns participantes, as corridas clandestinas que aconteciam em volta do Mineirão. Antigamente, eu acho que esse é o intuito, é criar um playground para a galera, esse tipo de público, com esse tipo de produtos, eles estão em falta, eles estão carentes em Belo Horizonte, né? Mesmo com a gente tendo agora um autódromo em Curvelo, ele está um pouco distante, às vezes a logística não ajuda, permite que a gente faça isso de uma maneira mais agradável. Eu acho que também o charme de fazer à noite, né? E com todo o outro trabalho que nós do Iangar estamos fazendo para trazer novos negócios ou reinventar a maneira de utilizar o aeroporto sem ferir a aviação. Eu acho que isso é o pacote completo e o porquê do que está acontecendo hoje e vamos tentar fazer os próximos, né? Já fica daqui de cara os nossos agradecimentos e os nossos parabéns ao pessoal do aeroporto, da Infraera, enfim, toda a estrutura que foi envolvida nesse evento por acreditar nesse pessoal todo que tem essa ideia de quê? De fazer isso que ele falou, essa amizade, né? Tornar-se uma coisa bem coletiva mesmo, trazer os amigos para cá para poder brincar. Vocês esperavam acontecer um evento um dia para comemorar o aniversário da Exclusivos? Mas assim, no aeroporto? Não, não esperava. Foi uma surpresa para a gente. A gente nunca teve um planejamento desse. E foi um sucesso, né? A gente até ficou meio surpreso com muitas e muitas pessoas na porta, muitos ingressos vendidos. A gente fez uma enquete com os proprietários e os seguidores da página para saber onde seria o melhor lugar para eles. E aí o mais votado foi o aeroporto. Pedro, não é fácil organizar esse tipo de evento porque aqui a gente, eu estava falando com o Pepita, a gente reúne duas coisas aqui, né? Automóveis e automobilismo. Porque a gente pôs as posições de carros como Mercedes, BMW, Porsche e os carros acelerando na pista. Como é que foi esse relacionamento com esse pessoal? É assim, a Exclusivos BH tem uma fama muito grande, né? De reunir essa galera toda nos encontros, né? E tudo. Então assim, o relacionamento está bem tranquilo com eles e aí a gente apresentou a proposta do evento e eles toparam na hora. Valeu pessoal, volto já já com vocês trazendo os carros na pista. Então tá certo. Parabéns à molecada aí pela organização do evento. Estamos juntos e cada vez melhorar mais o evento para que chegue a um ponto, né? Quase próximo da perfeição. Curtam as imagens aí. Valeu, eu já fui. Você já pensou em fazer uma proteção veicular para seu carro em uma empresa séria, de confiança, com preço, qualidade e bom atendimento? Então vá correndo para a Infinity Proteção Veicular. Na Infinity, seu carro estará seguro, nas mãos de profissionais que gostam de carros e cuidam de carros, como se eles fossem os donos de cada carro de cada associado. Há mais de quatro anos no mercado, a Infinity conquistou este mercado difícil. Conquistou porque trabalha com honestidade. Faça hoje mesmo a proteção veicular do seu carro. Proteção automotiva descomplicada, sem restrição de perfil do condutor. Carro reserva por até 20 dias. Atendemos a todos os motoristas de aplicativos. Infinity Proteção Veicular. Venha pra cá. Com quase 40 anos de história e tradição, a Automarx foi a concessionária pioneira na Avenida Raja Gabalha, que hoje é o polo automobilístico da capital mineira. Em 2011, foi inaugurado um novo ponto na Via Expressa, no bairro Coração Carístico, próxima à entrada da PUC, ampliando o mercado de atuação do grupo. Na Automarx, você encontra toda a gama Fiat e vendedores qualificados e especializados para ele atender, sempre com as melhores taxas e condições de vendas. E se você possui CNPJ, ainda conta com desconto diferenciado, planos especiais para pagamento. Se você está buscando atendimento eficiente e profissional, seja na compra de carros zero ou usados, peças genuínas ou na prestação de serviços, a Automarx é o seu lugar. Minas Pneus revendedor Bridgestone Firestone. Pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica e completa multimarcas. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Venha anunciar com a gente no Velocidade Sem Limite. É muito mais barato do que você pensa. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e também do nosso telefone. Velocidade Sem Limite. É na Band, domingo, 8 e meia da manhã. E na TV a cabo, domingo, 11 e meia da manhã, canal 6 da NET. E na terça, 11 e meia da noite, Velocidade Sem Limite. Vem pra cá. Estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limite. Momento tranquilo, favorável, você dá aquela descansada, fica de boa, fica na paz, né? A patroa é gente fina, porque sua mulher te ama. Por isso que ela vai lá na cozinha, prepara aquele salgado, traz pra você, faz com o maior carinho, né? Ela te adora. Tem umas que são meio traírazinhas, vem pra cá, passou e pá na sua cabeça. E eu ficar com a testemunha. Você é louco, tô indo embora. Já fui, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri